Olá, sou Daniela Rocha. E aí, você já se inscreveu para o nosso workshop no dia 10 de dezembro, onde vamos trabalhar planos e metas para 2020? Ainda dá tempo de você pegar o primeiro lote com valor promocional, até dia 30 agora de novembro. Não se esqueça e te aguardo lá.